Rapaziada, agora aqui em mãos, nada mais nada menos que grumê dupla de 7,5 milímetros. Olha os elos, dá uma olhada nesse fecho, trava dupla, que coisa linda. Agora, vocês que curtem uma peça mais grossa, dá uma olhada de como ela fica no pescoço, que absurdo, de linda. Cara, olha essa peça, que fantástica no pescoço. Ela fica perfeita, ela senta no corpo, ó, fecho dela, trava dupla, linda demais. Pra quem curte uma peça mais grossa, essa aqui é foda. Virando aqui, ó, como fica no corpo, louca demais, hein?